olá meus amigos do youtube é para quem não me conhece meu nome é Alexandre César e esse é o canal a ser marceneiro mas como vocês estão vendo hoje eu não vou mostrar algo relacionado à marcenaria né vou mostrar hoje um trabalho que eu fiz aqui de pedreiro numa chácara aqui do cliente meu fiz uma uma cocheira né cocheira baia o que seja né fiz aqui para ele botar um criar uns gado aqui umas vacas um bezerro esse aqui eu tô filmando a parte de dentro aqui né que outros gado vão ficar ué aqui é fizemos esse piso aqui de pedra né pedra em rachão umas placas de pedra para o gado não ficar na lama né quando chover aqui né aqui tem o coche né o comedor né e aqui tem essa janela que é para colocar a forrageira isso é para colocar uma forrageira para jogar o a ração para cá entendeu você quer um quartinho um quartinho para colocar as bagunças né é como disse a forrageira né aqui é para colocar a forrageira tem uma carroça lá no fundo a corrageira vai ser colocada aqui nesse espaço e verou isso aqui pronto esse espaço aqui tem dois e meio por seis e meio dá para colocar alguma coisa a criação aqui não vai ser tão grande não que é uma chácara aqui uma chácara não é tão grande não espaço não aqui é feito né aqui é uma plantação de macaxeira como vocês podem ver o lugar aqui é meio rico de plantação bem situada bananeira acerola acerola aqui é acerola deixa eu mostrar aqui acerola que é curiosidade acerola aqui é assim ó o tamanho das acerolas olha acerola aí acerola aqui é mato como se diz né tem com força essa é acabando uma safra e começando o outro aqui tem água né é lá em cima vamos tá pronto vamos voltar pouco o trabalho tá aqui tá feito é como eu disse não é um trabalho de marcenaria mas teve um trabalho de carpintaria aqui lembrando do meu amigo juninho carpinteiro né que é o ferro nisso aí aqui a gente não deu acabamento de nada é aqui só foi pegar a madeira bruta colocar em cima e apregar e colocar as telhas aqui fiz um um reservatório de água aqui para os gados né olha o patrão ainda vai puxar um encanamento da água dali que a água aqui é graças a que a cidade é fraca de água mas nesse nesse local aqui a água é abundante água tem sobrando água tem sobrando aqui água mineral aqui ó aqui em cima tem uma mangueira essa mangueira aqui vem lá de cima da serra com água na gravidade aí ó a mangueira aí passando essa mangueira aqui tem água e a outra parte aqui é aqui é outra parte do bebê do comedor né do coxo é isso pronta passarinho aqui ó sabiá é é é tem muita o lugar aqui é muito bonito muito bonito mesmo e a cidade não dá pra ver aqui mas a cidade tá logo aqui embaixo tá logo aqui embaixo ali tá meio ajudando ali embaixo olha aqui no meio de pé de cajua não dá pra ver nada a cidade é aqui ó nesse vale chamado nós estamos a gente tá aqui no começo do chamado vale do bituri do rio bituri né e agora não é mais rio é rio aqui em cima vai lá na cidade é esgoto do bituri né é isso muito bom gente o trabalho me vão desculpando aí a ausência de vídeo sobre marcenaria mas que a gente tá na correria aqui entendeu e eu vou ver se eu consigo virar câmera aqui um pouco e pronto a todos eu agradeço por visualizar meus vídeos agradeço aos que estão chegando agora no canal né se inscrever para se inscrever quando se inscreverem peço que ative o sininho de notificações para receber novos vídeos não tô postando com muita frequência mas de vez em quando sai um vídeo novo certo valeu a todos e um abraço grande e até o próximo vídeo pronto gente mais um pouco pedacinho do vídeo olha aqui ó um bônus acerola com força é o zoom ó aqui no baldo do meu ajudante aqui ó olha o baldinho é isso é cinco minutos não dá com cinco minutos não é acerola com força nem acerola não é laranja olha olha o pé quanto mais tira mais mais tem viu aqui em cima chega tá vermelhinho a gente não consegue subir ali em cima pronto acerola